Nós fizemos essa investigação aprofundada e qualificada para comprovar a participação ou não da vigilante. Mesmo porque, segundo informações que coletamos junto à empresa que ela era vinculada à época dos fatos, ela não tinha nenhum tipo de desvio de conduta. Não tinha nenhuma anotação, não tinha nenhum problema anterior. Então, aí a responsabilidade do investigador em reunir dados concretos que imputem aquela pessoa a prática de um crime. Afinal de contas, ela é uma vigilante. Ela trabalha com segurança. Então, a gente tinha que ter certeza da participação dela. E hoje, nós afirmamos, ela foi o elo principal dessas ações. Ela repassava informações sigilosas, fotografias, como que era o procedimento operacional da Brinks, quais eram os pontos que ela recebe essas informações na hora de tirar o serviço. E naquele momento, ela já repassava ao contato que linkava ela com os demais membros dessa associação criminosa. Então, o envolvimento dela foi muito importante. E aí, galera. Tchau!